A crise nacional do seu partido pode desatar uma sangria em termos de filiados? Não, eu acho que o nosso partido não está em crise não. Eu acho que o nosso partido conseguiu crescer. A gente saiu daquela nostalgia de ser um partido muito pequeno e agora temos um partido que tem uma magnitude maior e essa magnitude maior, claro que há divergências. Você vê partidos como o PT que tem várias alas de pensamento você tem partidos como o PSOL que tem 10 linhas de pensamento e a rede agora também tem pessoas que divergem dentro dela. Mas nacionalmente a Código esticou há poucos dias. Nacionalmente a Código esticou há poucos dias. Esticou porque a gente faz parte da democracia, o nosso partido é um partido democrático e essas linhas de pensamento divergentes fazem parte de um partido que não tem dono. Apesar de termos uma pessoa como Marina Silva, que é um grande expoente do nosso partido, é um partido que não tem dono e por isso faz parte da democracia essas divergências internas. Mas isso só fortalece o nosso partido. O nosso partido tem crescido, tem ocupado espaços importantes dentro do governo federal. A respeito do Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, da Joênia Apichana, que é presidente da FUNAI, da própria ministra Marina Silva, que hoje ocupa o cargo de ministra do meio ambiente e o nosso papel, o papel do nosso partido, da rede, é reconstruir esse país, fortalecer o IBAMA, fortalecer os órgãos de controle, combater o desmatamento e é isso que a gente está fazendo. Essa parte do jogo político, qualquer divergência. É uma coisa que você quer dizer.